Música 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 Porque tu neimei, um prazer, uma vez mais tão batido, Tuíe um, se irei. O zílo sa o zíro meideu, o zílo kosta pe sou sedu, Por favor, olha, olha A se ti não se encerram Eles não se encerram Seus os seus olhos, não se encerram A gente não se encerram A gente não se encerram A gente não se encerram E aí que estão louros noci, estão na sua vida. Como são nossas cestas, nós vamos lá, ou não vamos lá, ou não vamos lá, mas o que não está, o que não está, o que não está, o que não está, nós vamos lá. Seus nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o quê? Que chacê, que é o quê? Não, 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 não. Seu meu tempo, não, não, não. Seu tempo não é, quando você é, não é, não. A paz.